A primeira vez que o nosso Mavic veio à Serra da Estrela. Viemos experimentar voar em situações que nunca tínhamos feito antes. É bom arriscar de vez em quando, tivemos que passar por nuvens e ele lá foi, fez imagens incríveis, imagens que nunca tínhamos feito antes. Muito vento, tivemos que superar também o vento, mas eu acho que ele portou muito bem. E ganhamos confiança também com um drone, que era um dos objetivos também. Espero que tenham gostado deste shirtzinho de vídeo, até ao próximo vídeo. Tudo bom para vocês, adeus.